E aí, troquinha, beleza? Hoje não vai ser vídeo de Minecraft, Minecraft ou Roblox, no Pokémon. Hoje vai ser PKXD! Por que PKXD? Porque PKXD é um jogo virtual que você pode jogar com os amigos. Não, 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 virtual não. É, perdoe. É um jogo onde você pode jogar com os amigos ou fazer amizades. E, pra quem não viu minhas dublagens do canal... Não, pra quem não viu minha dublagem de Minecraft... Que é... Animação vs Minecraft. Não é o nome do título. O nome é 8 de novembro de 2021. Porque quando você não tem... Quando você posta um vídeo e não faz o nome... Aparece esse nome. Indicando qual é o dia... E qual é o mês... E o ano que você tá gravando. Mas, continuando... Eu entro aqui, ó. Hoje eu vou ensinar pra vocês... Como fazer um bug... Que tá... Tipo, um bug bem legal. Esse é um bug é... Não, não é um bug. E sim... Uma coisa... Que eu vou fazer hoje, Shurek. Encontrando a primeira vítima... Eu vou atrair... Que eu vou enganar os outros... Que eu vou enganar os outros... O outro aqui... A caixa nova segura... Eu vou enganar os outros... A caixa de Save E, e aqui . In . Stand. Amém. Me roubou para dar caixa. Me roubou para dar caixa. Me roubou para dar caixa. Eu vou tomar três gelas. Me roubou para dar caixa. Esse aqui é minha casa quando eu tô no Halloween, tem muita coisa de Halloween, não é? Aqui tem um cineminha, tem um pula-pula, um negócio aqui de... Isso aqui é do jogo que você podia ganhar esses blocos, instalando aquele jogo, e ficou muito legal, porque essa aqui é a área de games. Agora, vambora. Tô gostando de uma modelação aqui na casa. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, e fui!